Me ajuda aqui, telespectador. Vamos falar do nosso franqueado, que é melhor. Boa tarde, Nico. Você é uma pessoa super bacana. Continue assim. Um abraço. Estou ligadinha. Sou a Cleo, do bairro Vale Verde. Vale Verde. Cleo, um beijo pro céu. Na hora que eu tava lendo a mensagem do meu xará, Nico. Um beijo, Cleo. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. Adoro o seu programa. Não perco nenhum dia. Você é uma pessoa maravilhosa, abençoada por Deus. Continue assim. Uma pessoa humilde. Sou aqui de capelinha. Meu nome é Eloísa. Eloísa, um beijo pra você. Tá lá o Ivan. Ah, rapaz. Era a hora que eu tava parabenizando ele pela reportagem de abertura de hoje do BG. Aliás, mais uma vez, equipe. Parabéns, viu? Reportagem de entrada do BG hoje foi top. Um beijo, Eloísa. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou da cidade de Almenara, Minas Gerais. Estou mandando um abraço pra toda a sua família. Eu agradeço. Bom trabalho. Jesus é contigo. Amém. Se não fosse ele, coitado de mim, viu? Essa sou eu com o meu esposo, Carlos. O amor da minha vida. Então leva ele pra comer o peixe azul. O negócio do azul, atum azul. Ele não é o amor da sua vida? Ô, Carlos, vai levar pra comer um peixe. Cada bocada dele é 80 conto, filho. É. Acabou já, chefe? É só porque eu dei um conselho pro pessoal com o meu peixe de 80 conto.